E a gente continua nesse papo delicioso aqui com o Lair Ribeiro, relembrando o curso que ele vai dar, que você não pode perder, né Lair? Então olha, no Clube Homos, na Avenida Paulista, no dia 11 de abril, o curso é Como Passar no Vestibular. Use a cabeça e vença o desafio. Nós vamos apresentar a diferença que faz a diferença. É um indivíduo que tenta entrar no vestibular e aquele que consegue passar, mostrando três características, autoconfiança, motivação e estratégia. Pensou que maravilha você passar esse ano todo estudando com tranquilidade, né? São dicas que não dá pra perder. Aliás, nenhuma do Lair Ribeiro não dá pra perder. Agora, você que tá em época de vestibular, você que tem filhos em época de vestibular, se por acaso o filhote ou a filhota não ouviu, né Lair? Já, olha, liga para. 284-9676 Eles vão entregar o ingresso aí na sua casa, 25 reais. Em 3 horas e 15 minutos, você vai ter um monte de dica maravilhosa pra deixar a sua vida mais prazerosa, mais produtiva. Passar no vestibular e aproveita, porque o curso vai estar também o lançamento do livro Como Passar no Vestibular, que é o mesmo tema. Você pode comprar lá, já levar autografado e usar essas dicas do Lair Ribeiro, vida afora. Afora, então olha, vantagem, é baratíssimo, é extremamente produtivo, muito prazeroso, tá esperando você. Vamos repetir o telefone, Lair? 284-9676 Liga já, porque tem um monte de gente que vai fazer esse curso, hein, não vai ficar sem vaga aí. Liga agora, 25 reais. Tenho certeza que se você não era fã, vai ficar.